No 9 de setembro de 1968, a transferência para Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, que onde vinha a maioria dos concorrentes do mundo. Sendo o grupo mais antigo do estado de São Marcadreira, a Etnia Levan, do outro lado, o grupo folclórico, o Filo Germânico, inspirou mais pessoas a criarem grupos folclóricos na região do Vale do Itajém. Desde a sua fundação, o grupo folclórico, o Filo Germânico, já realizou apresentações em diversos lugares de Pomerode, Santa Catarina e no Brasil. Entre elas, a maior festa do show do mundo, em 1998 e 2011, apresentando-se na Autômbro Festa Bonique na Alemanha. Na Autômbro Festa Blumenau e em diversas cidades do Brasil, entre elas, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. No Festival Internacional de Criciúma, em 2016, participando ao vivo do programa Encontro com a Fátima Bernardes, da Rede Globo. Sempre afirmando por levar a todos os lugares onde vai, muita alegria pelas danças alemãs. Além da busca e manutenção das origens que trazem os nossos antepassados, o grupo folclórico fez a proporcionar uma diversão sabia aos seus concorrentes e a formação do senso de responsabilidade e companheirismo. Como a nossa primeira dança, Cortas, em homenagem à primavera, essa dança é feita em zigue-zague. Mostra um jeito alegre e divertido, no qual os rapazes balançam as bolsas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL